E aí molecadinha, hoje a gente vai fazer uma parada diferente hein Vamos jogar com uma M16 safada Nossa, fui deletado SKS machuca filho, eu vou puxar a linha minha, vai ficar feio Caraca, não tá dando não hein galera Começamos Estão fazendo a gente de buceta, essa SKS aí já tá me apurrinhando viu, vou te falar Agora eu sei o que vocês passam com a gente Sinistro jogar com outros caras Cara, independente Segura esse puxadão na tua lata Esse puxadão na tua lata Eu vou ter que Ah, mas se foder não tinha um cara aqui comigo aqui nessa caceta O que aconteceu com ele Se esconde não Se esconde não filho Teu pai tá aqui Essa arma é forte, mas não é fácil não hein Bota tua carinha aqui tá Deletada Essa aqui é a Sense Que vagabundo fica doido Esse aí corre pra caralho Não faz barulho Não quer saber de nada Eu não vou dar rage também não Tá vendo esse vídeo aqui pra ver rage Acabou Foi-se o tempo Quero saber mais disso não Só quero saber de coisas boas, de alegria e de felicidade Eu achei que tinha passagem aqui por trás Só quero alegria e felicidade Tô cansado Puxei ele e o Trabuco é só na boca tá Não queria falar nada não Mas Trabuquinho machuca Tomar no cu hein Tomar no cu hein Caralho, não matei ninguém com essa porra filho Mata essa vagabunda de SKS aí por favor Ah, pensei que tu tinha morrido pro cara da S M16 do ministro Trau um porre Nossa, os caras Todo mundo me marcando Xiii Chamei Ah Eu não tenho time O time não tá jogando não Eu sempre meti isso Então podia tá de roguer Um bot desse Primeira vez que alguém no meu time faz alguma coisa Caraca Eu achei que eu tinha morrido pra granada Tem alguém aqui Ah Tava de Trabuco Tava de Trabuquinho Morri pro que? Alguém jogou alguma coisa ali Caraca O spawn disso aqui é o caos Todo mundo nasce junto Misturado Nossa Se eu tivesse Ai como eu queria uma SKS Caraca O cara nascendo tudo atrás de mim Mano Isso aqui é o caos total Aí O cara tá nascendo atrás de mim Cara Isso não tem cabimento Jesus Jesus Cristo tem que voltar Lá vai o Lá vai o Trabuco Olha o Trabuco Trabuco não mente Filho Trabuco não mente Quem Quem viu mentiu Deslizou pra morrer né Ah O cara nasceu nas minhas costas de novo Toda hora o cara nasce nas minhas costas Cara Vai queimar Vai queimar aí filha da puta Queima Tô metido de onde O cara pulou eu acho né Não Tinha Tinha outro ali Ih tem gente pra cá Que isso Que isso menino O cara Meu boneco ficou lento Caralho Deve tá com desabilitar essa arma aí Mesmo eu acelerando Ficou lento Para né Essa aqui foi do caralho Não vai dar nem Não deu nem pra disfarçar Filhote Desculpa aí galera Liguei aqui sem querer Me desculpa Essa Essa cesta Debochada Ah mano O cara veio me atirando De pouquinho em pouquinho Cara Perdemos? Ganhamos Ah Fiquei confuso Quem? Quem? É ele Já começamos Naqueles piques Sendo deletado E toma ele de novo Ainda vem uma cobrinha Ainda vem uma cobrinha Tô atirando todo mundo Mano Entrou na minha mira Tá fudido Não tem conversa Oh Ramílio Que sense enjoada Sensezinha enjoada Quando ele começa Quando ele liga Acabou Maluco filhão Tá maluco filhote Ai eu quero jogar Com essa Lapa Queria ter essa Lapa Aí mano A minha não funciona Já que você me matou Com a minha SKS Então tu vai tomar ele Quero ver alguém Pegar esse ponto aqui Ui Fiquei Estou debaixo da água Estou debaixo da água Estou debaixo da água De novo Que porra é essa galera Que porra é essa De ficar debaixo da água É algo Ai Que porra é essa cara É alguma habilidade Que você compra no jogo Deve ser cara Vai passar Vai ele Vai ele O cara tá aqui Nem mata aí dentro Caraca Caraca É muito chato De jogar contra isso aqui Quando eu vejo Vagabundo jogando de SKS Eu já quero puxar logo a minha Minha mão já começa a tremer Opa É chato Eu te escutei Cara Eu te escutei Eu já ia dar um coladão Na tua cara Só que você ficou com medo De entrar Larga essa SKS aí O filha da puta Nossa Que pedrada que tu tomou Aí hein filho Não consegui matar o cara Mano Isso não é possível Deixa eu segurar o ponto aqui Ih O cara tá varando geral ali Ai Eu achei que eu ia matar Essa garra aí É muito dano também Né Nossa Tomou ele pregado Tomou Tem um bote escondido Atirando Aonde? Calma Estou por conta Galera que esse pixel aqui Eu tomei uma deletada Aqui Que eu falei Como é que esse cara subiu aqui Me deletou desse jeito Aí eu fiquei procurando ali Esse pezinho Tava demorando Pra morrer pra essa porra Esse aqui já é deletado Escorrega o cozinho Que do chão tu não passa Gente que bolha é essa Que bolha é essa Que eu não tô entendendo Não estou entendendo Não sei que negócio é esse Que tu vai pra debaixo d'água Não estou entendendo Não estou Tem alguém aqui Tô escutando Tô te escutando pai Ai Apareceu um cara O cara apareceu Do nada Do nada O cara me matou Atrás da parede Olha o que Que esse jogo faz Senhor Jesus O maluco Tá jogando de Asval Asvalzinha gostosa De jogar também Tô devendo uma gameplay Com ela Tá vindo aqui Tá vindo aqui Mata gente Vamos matar Vamos matar Vamos querer Vamos querer Vou ter que puxar um Lzinho Tão aqui Tão aqui Tão aqui Tão aqui Tão aqui Tão aqui Tô nem fodendo Que o maluco entrou aqui Cara que arminha roubada Da porra Velho Olha como eu tô correndo Meu time inteiro Dentro do ponto Ele simplesmente Deixa o cara entrar E rasgar todo mundo Vai me matar sim E só pra Esclarecer aqui A M16 Ela não é a melhor pedida Pra esse mapa E é por isso Que a gente tá testando Ela aqui Porque é um mapa menor Então é mais difícil Jogar com ela aqui Menos quando você Dá esse cravadão A longa distância E prega na cabeça Do marginal Que ele fica até Desnorteado Esqueceu o nome dele Esqueceu o nome dele Não, não, não Jogou no cara Até o maluco aqui Atirando aqui das costas Que ninguém faz nada Ninguém vê Ninguém ouviu falar Eu não duvido nada De a gente perder Essa partida ainda Não duvido nada Esse ponto aqui É chato de pegar Ai, eu tô metido Gente, que XPR Essa daí Neymar Não, não me mata não Acaba logo Acaba logo Tô cansado Ah, os caras não ativou isso não A gente vai perder a partida Velho Esse cara tá jogando Como que a gente vai perder a partida Caralho A gente perdeu a partida Mano Não vai destruir Não vai dar pra pegar o ponto Eu tenho que matar Eu tenho que matar Eu tenho que matar todo mundo Eu tenho que tomar o ponto Eu tenho que dar retake Eu tenho que estricar Eu tenho que fazer tudo, velho Eu tenho que fazer tudo Nas partidas que eu jogo E todas as partidas que eu jogo É exatamente a mesma gameplay É matar todo mundo Tomar ponto Dar retake Pegar o objetivo Eu tenho que fazer tudo Tudo no jogo Tudo, tudo Se eu não fizer tudo É derrota Isso aqui já é uma velha 45 kills E eu perco Jogando com 4 bots 4 bots É isso aí Fazer o que? Eu tenho que ter 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 que Obrigado.